Este rio como chama? Putana O rio? O rio Putana? Volcão Putana Certo Este é o rio Putana com uma espécie de pato Como chama o pato, Henrique? Tágua Tágua Tem um branco também Guayata Guayata Ok Muito bonito E ali em cima a Cordeira dos Andes com um vulcão chamado Putana Aquele do pico mais branco E Putana é o que você está entendendo mesmo É Puta O nome do vulcão Segundo Henrique porque tem um buraco muito grande E deve ter dado a origem aos outros vulcões Os Putaninhos O nome do vulcão é Puta Caraca Na verdade não é um rio Como explicou o guia, é um vado A água vem subterrânea, emerge Forma um pequeno rio E submerge novamente Aí chamado isto aqui de vado putana É deserto meu amigo É outra paisagem É outra flora e fauna E quênios Coisa linda O que é que tu estás mostrando aí, Henrique? Olha ali É lá Lá Isto É um precipício E os Andes lá por cima E os Andes lá por cima E em Cacabú? Lí Cacabú, sim Sim Cacabú E este aqui é o povoado chamado Machuca Um povoado pequeno Mais ou menos de somente 20 pessoas Que fica no meio do deserto E já serve de atração turística Aqui eles vão servir carne de lhama Churrasco de lhama Churrasco de lhama Churrasco de lhama Daí para atrás, por favor, Funa filha. Esta planta típica aqui do deserto, segundo o guia, chama loa. Mais um pouco do povoado de Machuca. E o sol já está começando a esquentar, daqui a pouco tem que tirar camadas da roupa de frio.